Olá galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês mais um Ragnarok Mobile que tá sendo trazido aí pela Nine Game. É isso mesmo, não é o da XD, o Eternal Love, não é o da Tencent, é a Nine Game que tá distribuindo esse daqui. Eu não tenho muita informação do jogo, porque realmente ele não foi anunciado, ninguém falou nada a respeito, não falaram nada se vai ter global, então eu acabei tropeçando com ele ali no YouTube e resolvi mostrar aqui pra vocês. Então, a princípio eu até achei que era o da Tencent, eu vi o vídeo assim, aí depois eu vi que não era, e aí eu fui atrás de baixar o APK e resolvi trazer aqui e mostrar pra vocês como é que você pode estar fazendo pra estar jogando e testando. Realmente o gráfico dele lembrou um pouquinho da Tencent, mas ele tem suas diferenças, né? Mas, de modo geral, é um Ragnarok Mobile ali, com os personagens, as classes, pronteira e tudo mais aí que o Ragnarok tem de bom, né? Então, antes de mostrar o game, eu queria mostrar como é que você pode estar criando uma conta na Nine Game. Ela é bem conhecida, cara, tem muitos jogos aí famosos que ela distribui, principalmente lá na China, né? Ela não é conhecida globalmente, mas lá na China ela é bem famosa. E eu te garanto, se você gosta de testar jogos de fora, com certeza você já jogou algum game aí dessa empresa aqui. Então, pra criar uma conta no game, é muito simples, assim que você instalar ele, eu vou deixar o link do APK aí na descrição, a primeira tela que vai aparecer pra você é essa daqui, você vai clicar nesse botão grande laranja, aí depois você vai vir pra essa outra tela aqui e chegando nessa tela, basta clicar nesse botão aqui embaixo, ó, tá meio clarinho ele aqui, ó, só clicar nele aqui embaixo e nessa tela você vai criar um nick, entendeu? Basta criar um nick, ó, vou clicar aqui qualquer coisa, ó, ó, vou clicar aqui e vou clicar no botão abaixo laranja. Pronto, você criou uma conta. É muito simples, então, isso aqui serve não só pra esse jogo, mas qualquer jogo aí da Nine Game que você resolver testar, é, basta fazer isso daí que você já vai entrar direto. Então, é muito simples aí tá jogando. Vou entrar aqui, ó, mostrar pra vocês, atualmente só tem um servidor, é, por conta dos servidores selenar na China, é muito lagado, não dá pra, é, é quase impossível jogar sem lag aqui, né? Mas fazer o que, né? Só pra gente testar, dá pra gente brincar um pouquinho, né? Cortei aqui pra tela inicial, já criei um ferreiro ali, tá level 10, é, entrei no jogo, dei uma olhada pra ver como é que tá aí, mostrar pra vocês, é, quando entrar no jogo, pelo menos pra mim, o gráfico tava muito feio, ele assim, nossa, que rag feio, velho! Aí só que eu mexi lá nas configurações e acabei deixando o gráfico no máximo, então vou mostrar pra vocês assim que eu entrar no game, como que faz pra tá alterando aí esses gráficos. O jogo tá pesando um total de 786 MB, é, claro que precisa de conexão com a internet, e o Android que precisa, é, eu não sei, não achei essa informação, beleza? Então, antes de entrar com o meu personagem, vou mostrar aqui a criação de personagem, o básico dos outros Ragnarok, é, tem todas as classes ali iniciais, né? Você pode tá começando ali com arqueiro, e com os outros Ragnarok também, não é genderlock, né? Você pode criar de qualquer sexo, e tem algumas alterações aqui de cabelos e cor, né? A customização de todos os Ragnarok sempre foi muito simples. É, o acolite, né? Ah, dá pra tá fazendo masculino e feminino. O assassino, mesmo esquema. Tá muito bonito, cara, o gráfico, como eu disse, ele tá semelhante ao Data Incent, é, com relação ao gráfico. A gameplay também, vou, já vou mostrar isso pra vocês. É, aqui é o mago, né? Fazendo masculino e feminino. O guerreiro. Guerreirão básico. E a guerreira. E o ferreiro, né? No caso, eu tinha pegado ela, eu fiquei na dúvida se era ferreiro ou não. Aí, só que eu acabei criando ela, por curiosidade, né? Ele, né? No caso. Aí eu vi que era o ferreiro. Então, beleza, eu vou entrar lá com o meu ferreiro que já tá criado, né? Claro que o jogo apresenta lag, né, galera? Não tem como ali, os servidores são na China. Então, por vezes aí, você vai ser desconectado, ó. Muitas vezes você vai tentar bater num bicho e não vai bater, ou vai ficar andando pulando. Então, isso aí é normal. O lag é bem alto, por conta dos servidores estarem bem longe, né? Então, mas assim, com relação aos gráficos, vocês vão ver que tá show de bola, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui é a cidade, né? De pronteira. Como eu disse, ele lembrou mais um pouco ali o Data Incense, ó. Principalmente, ó, como é que tá as skills aqui, ó. Tá numa pegada mais action, né? Como eu disse. Eu tô até com skills aqui de... De aprendiz. Ó, dá pra mim trocar, ó. Tem essa... Eu achei bacana isso daqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Então, ó, dá pra mim tá equipando várias skills aqui, ó. Aí você clica no botão, ele desce as skills, né? Outra uma coisa que eu não gostei muito é que ele é full auto, cara. Ele é aquele MMORPG full auto quest. Ah, deixa eu mostrar como é que faz pra mudar as configurações antes de mostrar aí o jogo, né? Aí você vem aqui, ó, nessas duas setas aqui, ó. Fazendo um círculo. Aí vem aqui em configurações aqui em cima. Aí você vem na última aba, na terceira aba aqui embaixo. E você clica nessa imagem aqui, ó. Na terceira, é da esquerda pra direita. Assim que você clicar nela, você vai clicar neste botão amarelo. O jogo vai fechar. Basta você abrir novamente que o gráfico já vai tá ali no máximo, beleza? Então, essa parte é muito fácil. Ó, deixa eu puxar aqui a câmera pra vocês verem. É, a cidade de prontela, né? Como eu disse, tá muito bonita, ó. Com relação a isso, não dá pra reclamar. Ó, deixa eu andar um pouquinho ali, ó. Então, um pouquinho que eu joguei ali, fiz as quests do aprendiz, né? Eu vi que o jogo tá muito liso, cara. Assim, não liso porque o lag tá absurdo, né? É por conta do, sei lá, na China. Eu falo liso, você percebe quando você joga, bate, anda, entendeu? Tá realmente, parece que tá muito bacana. Vou puxar mais um pouco, mostrar aqui pra vocês, né? Alguns detalhes aí da cidade realmente tá muito bacana, cara. Bem feito demais, ó. Deixa eu... Aqui afasta, né? Ó, show de bola, né? Então, é... Com relação a isso, não dá pra reclamar. Deixa eu voltar aqui. Vou clicar aqui na quest pra vocês verem que ele tá full auto quest, cara. Ele vai lá, mata os bichos, volta, entrega. Então, é aquele auto quest bem ruim. Mas, como eu disse, lá na China, isso daí é bem comum. Então, é... Como a gente nem sabe se vem pra cá, né? Então, lá na China é uma coisa bem comum. Apareceu um simbolozinho aqui pra mim. Sentar. Ó, até que... Ó, deu até uma engasgadinha. Tipo, às vezes você vai mandar ele fazer alguma coisa e ele não responde. É por conta do ping mesmo, cara. Tá muito alto. Apareceu um simbolozinho aqui pra mim sentar. Deixa eu ver se eu vou sentar no banco. Ó, tá um lagzinho. Ó, sentou. Então, um lagzinho absurdo, cara. Ó, show de bola. Só pra mostrar pra vocês. Beleza. Deixa eu ir seguir a quest lá pra vocês verem um pouquinho ali da gameplay, né? Então, ele de geral, assim, como eu tô no comecinho, né? Eu não vi tudo, mas basicamente tá na mesma pegada dos outros, né? Vai ser aquele RPG com muitos mapas e quests ali pra você. Mapas pra explorar, quests pra fazer. Aí tem o sistema de classes que é do Ragnarok, pra mim é excepcional. Eu gosto demais ali do sistema de classes do Ragnarok. O que realmente é muito bom. Você tem uma árvore de classes pra escolher. E é uma coisa que eu acho excepcional. É as skills também. Então, deixa eu falar aqui com ela. Quem sabe ela já me dá alguns levels. E eu já equipo ali algumas skills e já mostro pra vocês ali no combate, né? Ó, ganhei um job ali. Beleza. Aqui é os atributos. Eu nem sei onde é que tá as skills, cara. Pra ser sincero com vocês, ó. Vou falar aqui com ele aqui, ó. Vocês viram que ele, ó, eu falo com o NPC. Ele automaticamente já vai pro próximo NPC. Então, como eu disse, é aquele auto-quest bem... Ó, aqui é a skill, ó. Então, como eu ainda não tinha mexido nas skills. Beleza. Ó. Ela confirmou do carrinho. Vocês viram que dá uma leve engasgadinha, né? Normal. Aqui, eu não sei o que que é. Como eu não sei o que que é nada aqui. Ó, ela tá mandando eu fechar. Aí ele continua fazendo a quest. Então, como eu disse, é tudo no auto aí. Às vezes, a galera reclama muito do auto. Mas a tendência é essa, né, cara. Então, a gente não tem muito o que fazer com relação a isso. E outra coisa, né. O auto tá aqui, mas ninguém tá te obrigando a usar, né. Então, você pode aí desligar o momento que você quiser. Ó. Aqui já vai dar pra gente ver um pouco do efeito das skills, ó. Ó, pra vocês verem que... Deixa eu ver. Olha, ele já equipou lá pra mim. Eu nem tinha equipado. Vocês tão vendo essa... Ó, os bichos provavelmente já tá mortos. É o ponto do lag mesmo, como eu disse pra vocês, ó. Ele tá ali duas horas batendo e nem tem... Ó, já dava pra ter matado tudo, ó. Ó, até tentei me mexer ali, ó. Eu tô puxando e ele tá... Engasgando, ó. Então, tem horas que trava tanto, assim, por conta do lag, que ele acaba desconectando. Então, acaba fechando o jogo. Ó, mas... Então, é bem complicado jogar assim, né, cara. Se você quiser testar, dar uma olhadinha, eu até acho que vale a pena. Mas, realmente, jogar, jogar é bem complicado. A não ser que na sua região aí, onde você mora, talvez o ping não esteja tão alto, né. Agora, aqui, pra mim, tá realmente absurdo, cara. Ó, então, cortei aqui pra fora pra mostrar mais um pouquinho do mapa aqui pra vocês, né. É... Eu queria mostrar também algumas outras coisas, por exemplo, ó. Aqui tem a lista de MVPs. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, dá pra tá vendo aqui já alguns. Os mini-boss. Deixa eu mostrar aqui outras coisas. O inventário, né. Ali é o box, as skills. Aqui, esse negócio de cartas aqui, ó. Dá pra você tá vendo já um catálogozinho aqui, né, com todas as cartas. O que mais aqui? Aqui, eu acho que se não me engano, os pets. Ó, os pets que tem disponível aí pra você tá pegando. Então, como eu já conheço o Ragnar, né, então, é... Eu não fico tão perdido assim. Aqui são montarias. Parece que o jogo tem montaria pra todas as classes, então não é só o... Não é só o... Caralho, o Knight ou o Paladino que usa, né. Ó lá. Então, tem algumas montarias ali, bem legais. Olha que louca essa... Aqui, ó. Tá de bola, né. Então, é... Esse negócio de montaria é uma coisa bacana também. Ah, aqui. Aqui eu não sei o que aqui, ó. Que ele não deixa eu clicar, tá falando level 20. Deve ser uma arena, alguma coisa do tipo. Ali em cima aparece guilda. E tem outras coisas a mais aí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Também não posso entrar. E aqui, essas são minhas skills, né. Tô até podendo dar um up aqui. Show. Não esquece que só libera level 5, ó. Então, tem mesmo... Ah, aquele mesmo esquema, né. Você, ó. Tem que ocupar uma skill pra tá habilitando o outro. Então, isso aqui é o básico do Ragnarok, né. Então, como eu disse, o Ragnarok tá tudo aqui, né. Então, deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho de mapa pra vocês. Ó, puxar a câmera. Tá muito bonito, cara. Não dá pra reclamar, ó. Olha que bonito. Os monstros, né. Ó, o mapa em si. Ó, tá show de bola. Show. Deixa eu ir pra esse lado aqui. Deixa eu virar a câmera. Opa. Então, tá um pouco sensível. Quando eu viro, vira muito. Vou puxar esse negócio aqui aí. Pronto. Ó lá. Então, queria mostrar aqui um pouquinho do gráfico pra vocês, né. Eu achei esse mapa aqui, meio que nada a ver aqui do lado. Tem até... É... Besouro ladrão, né. Sendo que ele só tem nos esgotos, né. Então, ficou uma coisa meio sem nexo. Já não tem muito a ver com o Ragnarok. Ali, provavelmente, é o esgoto ali. Deixa eu entrar lá pra gente ver. Não sei se eu posso entrar com a câmera ligada. Acho que não. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se ele entra. Aí, agora entrou. Então, galera. Não esperem grandes coisas aí. Tipo, o lag é terrível, né, cara. Pra você. Ó, parece que ele dá um... Dizendo que eu descobri o mapa, né. É isso mesmo, né. Que é o esgoto de pronteira, ó. Bacana, o esgoto fica... Tipo, na versão de PC, né. Ficava do lado de fora. Aí, você ia lá e entrava. Aqui no DAXD, você tem que falar com o NPC em pronteira pra tá entrando. Fiz mais um cortezinho aqui. Enquanto ele anda, vou ligar a câmera aqui pra vocês estarem vendo. Mais detalhes aí do jogo, né. Deixa eu puxar aqui, ó. Enquanto ele anda, dá pra gente ir mexendo aqui. Então, o jogo tá bem rico em detalhes, assim, né. Eu achei bacana. Ó, nos mapas, você pode ver que tá bem... Tá bem detalhado, né. Tem muita coisa bacana. Tá bem feito demais. Deixa eu entrar aqui, ó. Pra entrar, tem que sair da cama. Deixa eu andar um pouco nisso. Vai dar aquele preview básico, né. Da cidade de Jeffen. A cidade de Jeffen do Ragnarok-XD, eu achei muito lindo. Muito linda, né. Essa daqui também parece que tá bacana. Basical, né. Aquela guilda de magos ali no meio. Eu não sei o que é isso. Não faço ideia, né. Tá indo, meu. Eu acabei de entrar um negócio de sair. Ô, meu Deus do céu. E o descarregamento de tela demora muito pra sair de uma cidade pra outra. Sai, meu. Vou entrar lá de novo. Só mostrar aqui um pouquinho de Jeffen pra vocês. Como vocês viram, o gameplay básico, né. Do Ragnarok. Apesar de ter um estilo mais action. Eu vou entrar com outra classe e depois eu gravo e mostro pra vocês. Pra ver como que tá essa gameplay aí. Mas, de resto, parece ser bem comum, né. Igual os outros, ó. Cara, tá muito bonito essa Jeffen aqui também, ó. O da XD eu ainda acho mais bonito, assim. De lá, a Jeffen do Ragnarok da XD ficou show de bom. É, mas continua bacana, né. E o básico do Ragnarok tá aqui, né. Como eu disse, vai ter todas as classes. Eu não sei como é que fica a evolução de classes. Eu tentei achar aqui a árvore de evolução, mas eu não sei como é que é. Como eu disse aí, ó. Outras classes andando com montaria. Então, qualquer classe pode ter uma montaria. Uma coisa que eu achei bacana. E, entre outros recursos aí, né. Só você testando mesmo pra tá vendo tudo que esse daqui tem, né. Não dá pra mim mostrar tudo aqui. Então, galera. Basicamente é isso aí. O resto eu deixo pra vocês estarem conferindo. Como vocês viram, o jogo tá muito bem feito. Interessante. Dá pra gente aí ficar de olho. Mas eu não tenho nenhuma informação a respeito. Se vai vir global ou não. O que a Cana Ingame pretende fazer aqui com este Ragnarok, né. Por enquanto, você já pode aí testá-lo na versão chinesa. O que é bem interessante, né. Dá pra gente ver ali como é que tá o jogo. E ver se realmente vai querer jogá-lo quando ele lançar. Talvez a versão global, né. Porque, como eu disse, é muito incerto aí que essa versão venha pra gente aqui. Ou, sei lá. Ou que saia pelo menos uma versão em inglês. Então, é complicado eu tá especulando isso daí aqui. Procurei informações e não achei. Se eu tiver mais alguma informação a respeito disso daí. Com certeza, eu trago aqui pra vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou tá deixando o link do APK desse jogo aí na descrição do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu.